Ele é Veloz Lá vem com todo o cais Sony Coriçu Alguém ficou pra trás Sony Coriçu Sony é o raio azul Sony que vai de norte a sul Sony é o mais feloz que há É o mais feloz que há É o mais feloz que há Prontinho, Roto Obrigado, Bunny Não foi nada, não Eu sou um desastre ambulante Quer, por favor, andar logo com isso, Roto? Essa umidade está acabando com as minhas orelhas Essa foi a maior ferramenta que eu achei, Roto Sabe, se usarmos uma engrenagem maior aqui, podemos dobrar a produção de energia Eu aposto que tem razão Nicole, procurar no banco de dados informações sobre roda hidráulica Um registro encontrado, Sally Nicole, eu falei roda hidráulica Um registro encontrado Essa não, eu tinha medo de que isso acontecesse Alguém aqui está começando a falar a minha língua Não, Sony A Nicole está com defeito Um cachorro quente não é defeito nenhum, Sally Nicole, exibir diagnóstico nível 4B Exibir O submicroprocessador do chip 16 possui um erro fatal Isso é ruim? Está limpo Está limpo Pronto Quando você quiser, Sally Vamos arrebentar Oh, cabeça de lata Quer brincar um pouquinho? Está com você Vamos lá, Sally É agora o momento Oi, eu já estou indo embora Eu odeio quando eles fazem isso Vamos, Sally Cadê você? Será que eles nunca se cansam? Zona proibida? Mande mais unidades de ataques, Nevely Sim, senhor Doutor Robotnik Eu quero a princesa Quem é aquele? Realmente, eu não sei, senhor Mas eu vou descobrir Está tudo bem, Sally? Está Vamos sair daqui Ai Quem vocês acham que era esse homem de capa? Era o guardião Quem é o guardião? Quem não? O quê? Segundo a lenda Ele vela pelo lugar onde Lazar descansa E o que é Lazar? Não é o quê? É quem? Quem é o quê? O diabólico mago Lazar Descansa séculos no interior da zona proibida Embora muitos tenham tentado recuperar o seu computador de magias Nunca ninguém conseguiu Continua De acordo com a lenda Lazar espera por um ser maligno bastante que o acordará Maligno? Um ser maligno como um senhor Esquece, Sonic É muito arriscado Qual é, Sally? Os feitiços mágicos de Lazar Podiam mandar o Robotnik pro espaço Você pode acabar acordando Lazar Muá! Eu sou mais rápido do que um raio Eu vou voltar antes mesmo que você saiba que eu já fui Dá pra falar sério? Só um minuto? Trinta segundos é o meu limite Um dia você vai aprender que a velocidade não substitui o bom senso Acabou o tempo É melhor se segurar porque eu já vou Cuidado, Sonic É hora da mágica Ai, garotos Achei ele, Dr. Robotnik Então, onde ele está? Bom, ele estava... Por que mandou me chamar? Gostaria de propor um pequeno negócio, meu caro guardião Vai ser muito bem recompensado Riquezas não me interessam Bem, outro tipo de acordo, então Eu... Quero a localização do esconderijo de Lazar Diga o seu preço Você pretende causar mal ao meu mestre Oh, mas que absurdo, meu caro guardião Eu só quero acordar o grande mago e honrar toda a sua maldade Temos muito em comum Sim, eu posso ver Você deve entrar na zona proibida A sozinho Pois somente o seu coração de ferro é maligno o bastante para resistir aos perigos Você foi avisado Continua Continua Não Não O que é isso? Mas que condomínio horrível! Dá na hora de correr! Só me faltava essa! Pra onde é que eu vou agora? O que é que eu faço? O que é que o oriço vai fazer? Não vou querer ser fatiado, queimado ou esmagado? É, tá difícil! O que é que o oriço vai ser fatiado, queimado ou esmagado ou esmagado ou esmagado ou esmagado? Hora de girar! Já que o senhor não vai precisar mais disto... Durma bem, meu velho! Moleza! Linda ponte! Legal! Agora aperta aquele parafuso, Bunny! Sally, chave de parafuso, por favor! Meus céus, Sally! Sua cabeça está em qualquer lugar, menos aqui! Desculpe, eu estou preocupada com o Sonic. Se ele acordar o lazar... Mas não precisa se preocupar nadinha. O bonitinho é rápido demais para esse velho maco turminhoco. Eu espero que você tenha razão. Não tem nada fácil por aqui! Virar churrasco de oriço não é bem a minha ideia de diversão. Está na hora de voar! Ativar, Snavely. Sim, senhor. Entre com o comando Fogue para o índice. Índice, Snavely. Rápido! Amuletos, Esquerninhos, Ossos, Jaulas, Maldições... Oh, mas que linda variedade! Outro ladrão você é! Meu computador você veio roubar! Quem? Eu? Não, 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 não. Eu só entrei no lugar errado, mas eu já estou indo. Não tão rápido, seu ladrãozinho. Oh, me tira daqui! Borros, anéis, submissão, escravidão, teletransporte. É isso, teletransporte. É exatamente o que eu preciso. Nome do alvo? Sonic, o oriço. Alvo fora de alcance. Nome do alvo? Princesa Sally. Confirmar algo? Afirmativo. O que aconteceu? Onde? Levem-na! Robotni! Atrás dela! Sai da minha frente, Cluck! Que gentileza sua vir me visitar, princesa. Como foi que você fez isso, Robotnik? Ah, eu só posso dizer que foi... Foi mágico. Você achou o computador de laçar, não foi? Não posso mentir pra você, princesa. Achei sim. Segurem ela! Uma princesa, princesa e pessoa dela de companhia, não é mesmo isso, Nevely? Ah, sim, senhor. Certamente. Nome do alvo? Bunny Rabbit. Mas o que foi que aconteceu? Bunny, fuja! Fuja! Bunny, vá embora! Devam aprender como tratar uma dama. Atrás dela! Você é um verme nojento, Robotnik. Ora, obrigado, princesa. Usando a mágica ele está. Quem está usando a mágica? O nome dele eu não sei. Mas maligno ele é. Muito maligno. Então é o Robotnik. Maligno eu já fui um dia, mas... Mas sonhar durante séculos eu sonhei. Da maldade eu me arrependo. Legal. Então me tira daqui. Soltar você? Por quê? Pra eu ir atrás do Robotnik. Como você disse, ele é completamente maligno. Nem imagina o que ele pode fazer com a sua mágica. Prometer primeiro você precisa. Claro, qualquer coisa. O quê? Encontre meu computador. Devolvê-lo você deve. Eu prometo. Agora me deixa sair. Isso! Valeu. Está na hora de eu me mandar. Ai! Ai! Não! O que você fez comigo? Essa... Sua velocidade eu tirei. Como assim? Por que fez isso comigo, rapaz? Maligno eu era. Ignorante não. Devolvo quando sua promessa você cumprir. Não tem problema. Mas como eu vou pegar o seu computador sem a minha velocidade? Inteligência você tem. Inteligência deve usar. Por que é que tudo tem que ser tão difícil? O feitiço de expulsão me parece muito interessante, Smivelly. Sim, senhor. Aguardando suas ordens, senhor. Ah, Bunny. Tragam a princesa. Bunny, preste atenção. Você tem que lutar contra a mágica. Lute contra ela. Chega! Ah! Em que posso ajudá-lo, doutor Robotnik? É, estou a usar a cabeça. Sally, Bunny, o que as duas estão fazendo aqui? Senhoras, se me dão licença? Bem, Ouriço. O que é que está acontecendo? Finalmente você é meu. No que fez com elas? Eu as tornei obedientes. Talvez eu devesse robotizá-los. Começando por você, princesa. Sally, espera aí. Não faça isso. Sally, sou eu, seu melhor amigo. O seu amigão, seu amigo do peito. Cala essa boca, Ouriço. Ativa. Sintonizando. Me desculpe, Bunny. Atrás dele. Vai acertar o cristal. Isso não é nada bom. Segurança. Alerta de intrusos. Laboratório central. É com você, padrãozinho. Não. Me desculpe, sério. Ai, se mata, saco de pena. Ai, eu fico com isso. Agora, meninas. Sonic, o que está acontecendo? Mas o que você está fazendo aqui, bonitinho? Mais tarde eu conto. Legal, Lazar. Posso sugerir uma coisinha? E eu sou todo ouvido. Que tal a gente dar o fora daqui? Eu desprezo aquele Ouriço miserável, Cluck. Desprezo com todo o meu malvado coração de ferro. Muito bem, você foi, ladrãozinho. Fique com a gente, Lazar. Junte-se aos guerreiros da liberdade. Para móveis bom, isso não é... Guardá-lo eu preciso. Não pode destruí-lo? Ela tem razão. Se isso é tão maligno, por que não se livra logo dele? Libertar todo o mal, isso iria. Uma catástrofe seria. Sonic, sua velocidade eu devolvo. Boa sorte, Sonic. Para você também, Lazar. É melhor a gente ir. Que bom ouvir isso. Puxa, que bom que vocês voltaram. Eu também acho. O que que houve? É uma longa história, amigo. Ai, pode esperar até amanhã. Bom, isso não pode. Olha só a roda hidráulica. E era nisso que vocês estavam trabalhando? É, não é fantástica? Lá vem com todo o gás, Sonic, ou isso? Alguém ficou pra trás, Sonic, ou isso? Sonic é o raio azul, Sonic que vai de norte a sul. Sonic é o mais velho azul, Sonic é o mais velho azul, patience. É o mais velas que há